Hoje tem Goiás, hoje tem Goiânia e Goiás pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Goiano de 2023 e chegou o dia Esmeraldina, o dia que você vai poder retornar ao Serra Dourada depois de 1175 dias o Goiás volta a jogar no maior palco do futebol goiano e quem estava com saudade do bom e velho Serra Dourada vai poder matar a saudade e é vídeo pré-jogo aqui no Sintonia Esmeraldina, Goiânia e Goiás, quarta de final do Campeonato Goiano mais informações logo depois da vinheta Saudações Esmeraldina, meu querido amigo Esmeraldino minha querida amiga Esmeraldina, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás vamos falar aqui hoje de Goiânia e Goiás, clássico gogó que acontece pelas quartas de final do Campeonato Goiano amanhã no Serra Dourada e aí torcedor, tá com saudade do Serra Dourada? e aí torcedor Esmeraldino, gostou de ter a oportunidade de ir até o Serra Dourada nessas quartas de final? já aproveita e deixa o seu comentário, deixa o seu like também se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives porque aí o YouTube vai lá te avisar, tem vídeo novo do Sintonia tem live verdão toda segunda-feira, vai te avisar aí pra gente pra você não perder nada sobre o Goiás Esporte Clube então começando mais esse vídeo, Goiânia e Goiás pelas quartas de final do Campeonato Goiano de 2023 o primeiro jogo aí, né, dessas duas equipes nessa fase, na segunda fase do Campeonato Goiano o Goiás que foi líder do Campeonato Goiano na primeira fase e o Goiânia que foi o oitavo colocado Goiás aí que pela crônica, tanto pela torcida, é o grande favorito da rodada o grande favorito das quartas de final a classificar, né todo pelo desempenho do Goiás, né, também pelo desempenho do Goiânia o Goiás e Goiânia que se enfrentaram no Campeonato Goiano na primeira fase, né foi o penúltimo jogo da primeira fase do Goiás foi contra o Goiânia, o Goiás venceu com facilidade aí por 2x0 o Goiânia na Serrinha mas pra falar um pouco mais aqui de Goiânia e Goiás eu preparei aqui um materialzinho pra gente discutir e falar um pouco com base nas informações desse jogo então pra falar aqui de Goiânia e Goiás que acontece no estádio Serra Dourada Tabadão, às 16 horas não é jogo às 10 horas da manhã, graças a Deus a FGF nos ouviu e colocou aí o jogo às 4 horas da tarde Goiânia e Goiás que tem uma pita aí, Osimar Moreira o assistente número 1 é Hugo Corrêa o assistente número 2 é Paulo César Almeida Osimar Moreira que já é o terceiro jogo que ele apita do Goiás no campeonato no último jogo que foi Goiás e Vila, né foi bastante polêmico cartão amarelo pra torta e direita eu particularmente não gosto da maneira que dá abordagem, né é a condução do senhor Osimar Moreira e aí é alerta de polêmica porque com certeza vai ter alguma polêmica no final do jogo pode ter certeza e a transmissão, né, fica por conta aí da Dazon que transmite todo o campeonato goiano né, todos os jogos dos times da capital o time do Goiás vai ter também a transmissão por parte da TBC, né em canal aberto, no canal 13, né aqui em Goiânia e também tem o aplicativo TVC Flix pra você que quer assistir no celular e o estádio que recebe Goiânia e Goiás é o maior palco do futebol goiano o estádio Serra Dourada aonde muitas conquistas aconteceram muitos jogos aconteceram e aonde a torcida do Goiás se sente em casa né, que é no estádio Serra Dourada a escolha do local aí por parte do Goiânia gerou muita polêmica por parte da torcida do Goiânia por parte do Goiás, né porque o jogo por mais que seja o mandante seja o Goiânia o Goiânia falou assim não, eu vou jogar o jogo na mão da torcida do Goiás porque eu quero faturar em cima da torcida do Goiás e essa é a tônica, a expectativa a expectativa é de um bom público, né pra garantir uma receitinha a mais ali para o Goiânia aí durante o ano, né pagar as contas, todo mundo quer e os ingressos estão nos seguintes preços cadeira, 100 reais a inteira e meia, 50 reais ixi, tobogã, espaçomelha não existe lá, né mas as arquibancadas lá no Serra Dourada estão ao preço de 60 reais a inteira e 30 reais a meia camisa do Goiânia ou do Goiás paga meia retrospecto aqui de Goiânia e Goiás Goiás e Goiânia foram 217 partidas com 92 vitórias do Goiás 71 vitórias do Goiânia 54 empates foram 322 gols marcados pelo Goiás e 274 gols marcados pelo Goiânia comando de campo do Goiânia foram 104 partidas com 27 vitórias do Goiás 45 vitórias do Goiânia e 32 empates foram 127 gols marcados pelo Goiás e 153 gols marcados pelo Goiânia aí você fala assim nossa, mas como assim? o Goiás é freguês com o mando de campo do Goiânia é por conta do histórico que o Goiânia tem o Goiânia era o maior time da capital o maior time do estado até meados dos anos 80 depois o predomínio veio a ser do Goiás no estado então por isso esse retrospecto bastante favorável ao Goiânia aqui o chaveamento do campeonato do Goiânia nas quartas de final lembrando que a pontuação das quartas de final é somada a primeira fase para decidir os confrontos da semifinal não é um chaveamento definido já por exemplo, o Goiás e Goiânia vai pegar o vencedor de Porá e Atlético não está definido isso então os jogos são Goiânia e Goiás e Porá e Atlético Anápolis e Vila Nova jogaram na terça-feira empataram em 0x0 e tem aí Aparecidense e Crack falando aqui um pouco da campanha do Goiânia o Goiânia que foi a pior defesa do campeonato na primeira fase time que oscilou bastante conseguiu na bacia das almas a classificação para as quartas de final e chegou aí com 11 jogos 4 vitórias 2 empates e 5 derrotas 11 gols marcados e 22 gols sofridos nos últimos 5 jogos do Goiânia na primeira fase foram 2 vitórias e 3 derrotas e aí enfrenta o Goiás o Goiás que tem a melhor campanha do campeonato é o melhor time do campeonato nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias ao todo foram 11 jogos com 8 vitórias 2 empates e 1 derrota foram 20 gols marcados e 8 gols sofridos a escalação acredito que não tem como fugir aí da base que o Goiás vem implementando nos últimos jogos aí do campeonato goiano acredito que o Guto Ferreira não vai fugir disso aqui caso não seja essa escalação aqui ou próxima disso aqui é por conta de alguma ausência de lesão que a gente não esteja sabendo ou opção técnica aí já avisando aí por exemplo o jogo da Copa do Brasil então provavelmente o Goiás deve virar campo com Tadeu Bruno Melo e Halter na dupla de zaga Sander na lateral esquerda e apoio na lateral direita Felipe Zé Ricardo e Cauã fazendo o meio de campo o trio de ataque com Diego Gonçalves Inícios e Nicolo os próximos jogos do Goiás são a Copa do Brasil primeira fase da Copa do Brasil jogo único fora de casa lá em Alagoas contra o Asas de Arapiraca Asa e Goiás na quarta-feira dia 1º às 7 horas da noite tem o jogo de volta na Serrinha o jogo da volta contra o Goiânia das quartas de final do Campeonato Goiano e depois tem as quartas de final da Copa Verde que pode ser ou no dia 8 ou no dia 15 de março então vamos falar aqui um pouco de opinião sobre o jogo a semana foi bastante movimentada a parte da torcida do Goiás fez campanha para encher o Serra Dourada outros aí ficaram assim eu vou de qualquer jeito não preciso fazer campanha cobraram o Goiás para o Goiás fazer campanha também mas é fato que boa parte da torcida do Goiás está com saudades de ir até o Serra Dourada o jogo praticamente ficou de escanteio o jogo Goiânia em Goiás a torcida do Goiás já está quase que certa que a vitória vai vir o atrativo desse jogo é o Serra Dourada tivemos aí até o momento que eu gravo esse vídeo até anunciado pelo Instagram do Goiânia 7.200 ingressos vendidos de forma antecipada então a expectativa é de um bom público então acredito que é entre 15 e 20 mil pessoas e sejam presentes hoje lá no estádio Serra Dourada para Goiânia e Goiás o Serra Dourada é um estádio uma novidade para ambos os times nenhum time jogou nesse campo nesse campeonato então a novidade é para ambos os times o manto de campo é do Goiânia mas a maioria da torcida vai ser do Goiás e o Goiás sai em vantagem já tem vantagem por ter o melhor elenco a melhor campanha e tem a vantagem também de ter o seu torcedor apoiando o time durante todo o jogo durante a semana aqui a gente do Sintonia Esmeraldina recebeu algumas imagens do gramado Serra Dourada imagens aéreas dá para ver alguns buracos dentro do campo e é estranho porque o gramado Serra Dourada passou por revitalização no final do ano passado em novembro até o início do ano estava em revitalização é de se estranhar o estado do gramado do Serra Dourada talvez possa ser uma coisa que dificulte o desempenho do jogo também a apuração aqui sobre o estado do gramado do Serra Dourada um alerta foi sobre o sistema de drenagem então como estamos na época de chuvas aqui no estado de Goiás e tem chovido no final da tarde se chover durante o jogo é de ter alguma preocupação que pode prejudicar também o desempenho e o prolongar da partida por exemplo se chover muito não vai ter como ter partida porque o sistema de drenagem não está funcionando a contento mas fugindo do assunto estádio a gente fala por exemplo o foco do jogo o foco do jogo é o estádio do Serra Dourada mas nós não podemos esquecer do jogo em si então Goiás é franco favorito não acredito em um jogo fácil mas um jogo de domínio do Goiás como tem sido nos últimos jogos o Goiás que vem vitória no meio da semana contra União Rondonópolis utilizou um time alternativo os jogadores que jogaram quando União Rondonópolis devem compor o banco de reservas e o time titular treinou toda semana se preparando para esse jogo então o Goiás teve um certo descanso o Guto Ferreira vai montar um time com certeza para garantir um resultado bom nesse jogo para ir tranquilo contra o Asa de Arapiraca no meio da semana na Copa do Brasil então deixa aqui nos comentários o que você espera do jogo se você vai estar lá na Serra Dourada qual a sua expectativa você está gostando de ter a oportunidade de voltar na Serra Dourada fala aqui comigo nos comentários te convido também a deixar o seu like se inscrever no canal se não for inscrito ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives quem falou com você aqui foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Saudações Esmeraldinas e fui